Este vídeo tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.store E aí pessoal, tudo bom? Edu Pumper aqui no canal 3Dus para mais um videozinho de Unbox para vocês. Mas antes não se esquece, se inscreve aí no canal para acompanhar nossas postagens, nossos vídeos. Nos procura nas redes sociais, estão todos os links aí embaixo. E se quiser conhecer a gente, bater um papo lá no grupo de WhatsApp, tem uma galera muito de gente boa. Nos procura aí que a gente manda o link para vocês também participar. E hoje eu vou trazer aqui Conquistadores de Midgar, recém-chegado no Brasil pela Meeple BR. Semana passada as lojas receberam, recebi minha cópia hoje pela Tavula Games aqui de Porto Alegre, que está dando uma mão de novo para mais esse vídeo aí, mais uma parceira nossa no canal aqui. Então galera de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul aí, quer uma loja para ter um frete mais barato ou que se for da região dá até para combinar entrega, dá uma conferida no site da Tavula Games. O Conquistadores de Midgar, pessoal, a primeira arte dele eu achei maravilhosa. Ele é um jogo de gestão de recurso, onde os recursos estão em dados, então em alguns momentos tu vai rolar os dados, outra hora tu vai poder escolher a face do dado. E tu vai gerir esses recursos colocando no teu Dracar, que é o teu tabuleiro individual, é um Dracar. E aí ele tem umas mecânicas, quando eu explicar a Tavula, vocês vão ver que é bem interessante, que quando um jogador aciona uma ação, os outros jogadores também podem fazer ela, pagando um custo, ou ganhando um bônus extra, ou se ganhar o bônus. E aí quando aciona certas ações, elas acionam ações também nos nossos tabuleiros, que a gente usou os líderes para isso. Bem legal o jogo mesmo, eu achei as mecânicas bacanas, me chamou bastante a atenção. Então eu vou lá, vou abrir a caixa dele para a gente ver, ele tem financiamento coletivo, a minha versão não é a versão de financiamento coletivo, a minha versão é a que está nas lojas. Vamos lá então, vamos para o Unbox do Conquistadores e Midgard. Então tá pessoal, vamos abrir essa caixinha, já fiz um corte aqui embaixo, para ficar mais fácil de puxar o plástico. Nossa, muito legal aqui a área, se eu não me engano a versão Kickstarter tem um relevo na capa, que aqui nesse aqui não tem na caixa. A versão Kickstarter vai ter algumas coisinhas a mais. Vamos lá, vamos abrir aqui, ela tem uma textura legal a caixa. Muito bem, vamos olhar aqui, vou botar mais para o meio isso aqui, para ficar bem centralizado. Olha, a caixinha é pesada, deixa eu tirar isso daqui. Então vamos lançar aqui, manual, pulo o manual, escaneio e confira o vídeo com regras. Então escaneia para um vídeo de regras aqui, vou dar uma olhada depois, mas eu gosto de ler o manual mesmo. Depois eu vou lá e vejo um vídeo. Na verdade eu já vi vídeo de regras, já vi vídeo de gameplay, né? Então, manualzinho aqui, bastante ilustrado, os componentes, né? Setup, a ilustração do setup. Parece que está bem claro, adoro quando vê esse negócio numerado, que tem para você achar. Bastante ilustração. Mostrando aqui as fotos, as cartas, as áreas do mapa. Fase de manutenção, conquistas, 14 páginas, pontuação final. E aqui já é, acho que já é ajuda, por jeito, né? Então 14 páginas aqui, tem um glossário também, bem bom o manual, não é muito longo. Depois vou ler, ó, tem aqui uma iconografia também, ó, para ajudar, mas eu vi que a iconografia do jogo é muito boa, pelo que eu achei, tá? Então tá aqui, vamos botar de ladinho aqui o manual. Bom, aqui nós temos esses tokens, são os tokens de pilhagem, quando a gente vai pilhar uma terra, se não me engano, né? É, destacando fácil. Esses aqui são os tokens de favor, aqueles ali de fortaleza, que é o token de primeiro jogador, né? Comida, bem fácil de destacar. Parece muito bom isso aqui, né? Vamos ver o que mais. Mais tokens, né? Aqui, de vila. Esse aqui é o grandinho de comida que representa 5, favor grande também. Esse aqui não lembro se é de ameaça ao monstro, eu sei que isso aqui dá uma pontuação negativa no final do jogo. E aí tem aqui também bônus, que tu pode botar no teu barco, tá? Então, mais tokens para destacar ali. E aqui o tabuleiro, o tabuleiro, pessoal, não é pequeno, nem um pouco pequeno o tabuleiro, bem pelo contrário. Ele abre em 3 aqui, ó. E olha, vou dizer que é bem grosso esse cartonado aqui. Olha, nos tabuleiros, realmente a produção está caprichada do jogo, né? Deixa eu puxar aqui mais para o centro, para vocês verem mais ou menos o tamanho dele. Então, tabuleiro. Aqui ficam as cartas de líder, nesse canto em cima aqui. Aqui são aquelas tokens de pilhagem. Tem vários decks, decks de profecia, se eu não me engano, que é lá. E outros decks que tu vai abrindo, decks de líder, tudo mais. E aqui que tu vai fazendo as ações, né? E aí embaixo vai dizendo ali o que que acontece. Esse lado que eu estou olhando, eu acho que é o lado para dois jogadores. Aqui, dois jogadores. Está marcado aqui no cantinho. E o lado de cá é para três ou quatro. Aí tem mais espaços. Opa, veio marcadinho aqui, meu. Vou ter que ver aqui se dá para arrumar isso aqui. Vou ter que falar para o pessoal. Tá? E aqui, três ou quatro jogadores. Beleza? Então, tá. Tem que ter cuidado isso aqui. Ah, ele deu uma amassada ali, mas nada que não dê para resolver fácil. Ah, não. Não amassou, na verdade. Está sobrando ali. É só tirar fora. Tudo sob controle, pessoal. Tá? Não é nada estragado. Aqui, os barquinhos, né? Na versão Kickstarter, é muito legal que tem uns... Ele é... Ele tem dois... Vamos dizer assim... Ele tem uns vazadinhos para tu encaixar bem os dados e tal, né? Essa versão aqui não. Essa versão é aqui. Mas olha que legal a arte. Aqui tu vai colocar os dados, os bônus. Tu pode botar artefatos que tu vai poder colocar mais esses dados específicos, né? Então, tá aqui. Os quatro dracárias, né? Cada um com uma vela de cor diferente. Verde, laranja, roxo e branco e azul. Ela tem um azul, né? Ainda bem que tem azul. Eu só jogo de azul. No Kickstarter também vem uma bandeja para dados. Esse aqui não vem. Olha só que legal esses dados. Aí esses dados vermelhos, amarelos. Aqui, ó. Dados, né? Aí cada dado tem recursos diferentes, né? Tem os dados vermelhos, dados azuis, dados amarelos. Isso aqui é de recurso. E tem uns dados pretos. Esses aqui, ó. Tem uns machadinhos. São os dados que tu usa quando combate monstros, tá? O que mais nós temos aqui? Aqui, ziplock. Aqui nós temos as pecinhas do jogador. Essa pecinha aqui, esse barquinho maior. Deixa eu mostrar para vocês. Tu usa dois da mesma cor quando tu tá jogando em dois jogadores, se eu não me engano. Que daí cada um fica com dois. Isso aqui tu joga quando tu tá jogando com três. E esse aqui é o marcador de fases, que vai ali o jogo se dá em... Fases não, rodadas, na verdade, né? O jogo se dá em seis rodadas, tá? Tokenzinho de madeira, muito bem. Muito bons. Muito bom o mesmo. Tá? Aqui é só os marcadores de pontuação dos jogadores. Né? Aqui um monte de ziplock. Adoro quando vem ziplock. Aqui é uma ficha de resumo de pontuação de final de jogo, tá? Legal que ela... Ah não, ela não vem dentro do slip, mas ela vem bem protegida. Ah, tem mais de uma aqui dentro. Deve ter duas, pelo menos, porque eu não lembro quantas vem. Tá? E... Os ziplocks. E aqui os baralhos, né? O baralho de constru... Agora eu não vou lembrar de qual é cada baralho, né? Do que que é, mas são os... Tem os baralhos de vilas que tu pode... Pode atacar e tudo mais, né? Ah, vai ser bastante sleeve isso aqui. Então... Olha só a arte que bacana desse jogo. Eu gostei muito, né? Então tá aqui os baralhos. Acho que esse aqui é o baralho de... Não sei se é líder que eles falam, ó. Saqueadora, né? Tem até a fitinha pra abrir aqui. Não tinha visto no outro. Cadê? É, quando a gente tá fazendo isso... Aqui. Quando a gente faz isso ao vivo, normalmente dá problema. Aqui. É, então olha aqui, ó. Esses aqui são os líderes. Saqueadora. Tem mais do mesmo de um, né? Não são todos diferentes. Mas as artes são... Bah! Olha só essa arte aqui. Olha esse cara aqui. Olha a barba desse maluco. Né? Muito bom. Caramba. Muito legal mesmo. Né? Então esses aqui são os líderes. E o que mais temos de deck aqui? Deixa eu botar aqui. Esse aqui... Marcalmo, sem efeito. Não lembro bem o que que é essa... Essas cartas aqui. Agora, onde é que ela... Qual é o nome desse deck? Tá? Então vamos ver aqui. Né? Ah, essas aqui são as profecias. Que daí no final do jogo, se tu tiver cumprido, tu ganha uns pontos dessas. Se eu não me engano. Né? Isso aqui é upgrade de barco. Isso aqui é um artefato. Tá? Que são os upgrade de barco que eu falei. A gente bota... Se tu conquista ele, tu vai botar ele aqui do lado. E aí ele vai te deixar botar uns dados a mais, se eu não me engano. Né? Parece... Eu acho que é isso. Ou eu tô enganado, mas eu acho que sim. Hum... Tenho quase certeza. Tá? Muito bem. Mais um deck. E o último deck... É esse aqui. Deixa eu abrir aqui. Navio de carga. E aí que... Ah, esses aqui são os que tu ataca, por exemplo. Essa aqui é a defesa dele. Então quando rolar os dados, tem que ter isso. Ou tu tem que pagar isso aqui. Aquele lá é a pontuação no final do jogo. Aí deixa eu ver uns monstros aqui. Se tem... Eu acho que tinha uns monstros. Ah, aqui ó. Por exemplo, ó. Não, isso aqui não é um monstro. É um monstro, sim. Nossa. Loucura. Olha ali, ó. É um monstro. É um monstro. É uma cabeça do monstro, né? Aham. Né? Quem mais tem aqui? Outro, ó. Prolid e o Gurmagnor. Nossa. Né? Olha aí, ó. Muito bom. A arte. E do Dracarzinho, ó. Também dá pra atacar. Então tá aí, pessoal. Esses aí são os componentes do... Conquistadores de Midgard. Midgard. Olha, realmente, curti a arte, curti a produção no jogo. Tô louco pra jogar, botar na mesa. Depois que eu jogar, eu venho aí e faço o vídeo de regras. Valeu, pessoal. Até mais. Aquele abraço. Tchau. 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 Tchau.